Bom, a começar os nossos trabalhos do ponto de vista do debate, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Primeiro-Ministro. A questão que eu lhe trago aqui, ou o tema que eu lhe trago aqui, admito quase que possa ser classificado como o tema mais importante que eu aqui poderia trazer, ou que algum de nós aqui poderia trazer, e tem a ver com a evolução da taxa de mortalidade em Portugal. O PS, no Governo, o Governo concentrou no Serviço Nacional de Saúde os esforços de combate à pandemia, dizendo, e bem, eu concordo, que se travarmos a expansão da pandemia, travamos também a mortalidade, porque o Serviço Nacional de Saúde estaria capaz de responder. O que acontece é que a taxa de mortalidade em Portugal tem evoluído de uma forma absolutamente dramática. Entre o dia 2 de março e o dia 20 de setembro, são as últimas estatísticas que existem, morreram em Portugal cerca de 64.100 pessoas. Esse número corresponde a mais 7.100 pessoas, 7.100 óbitos mais do que aquilo que foi a média dos últimos cinco anos. Mais 12,5% de mortes em Portugal em 2020, de março até agora, para lá daquilo que foi o normal nos últimos cinco anos. Poderia dizer, então, que a responsabilidade está na pandemia. Não está, porque da pandemia apenas morreram, da Covid, apenas morreram 1.920 pessoas. Portanto, há 5.200, mais 5.200 pessoas que morreram de outras patologias que não da Covid. Isto significa que morreram, de uma forma que não tem nada a ver com a pandemia, mais 9,2% de pessoas do que aquilo que aconteceu nos últimos cinco anos. Isto é, em princípio, para mim, das coisas, dos problemas mais importantes que eu poderia colocar a um Governo de Portugal. E, por isso, a minha pergunta inicial é se o Governo tem consciência da evolução da taxa de mortalidade em Portugal, se não acha que isto é grave, e achando que é grave, o que é que o Governo está a fazer, ou, pelo menos, no mínimo, o que é que o Governo está a pensar fazer, para contrariar esta evolução. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. O que eu lhe poderei facultar é um estudo preliminar que existe sobre o excesso de mortalidade em Portugal, no período de janeiro a julho deste ano, onde refere, em particular, a incidência de elevada temperatura e a zona de calor, como podendo haver uma correlação. É, como lhe digo, de qualquer forma, um estudo preliminar, mas poderei entregar-lhe e poderá ver as conclusões mais aprofundadas que aqui estão e as pistas de reflexão que estão abertas. Muito obrigado, Sr. Deputado.